Voltamos com o Papo de Juventude e hoje a nossa conversa é sobre o Dia Mundial do Planeta Terra. Isso mesmo, existe um dia no ano em que se comemora mundialmente o dia do local em que habitamos e hoje a gente está com um papo aqui no nosso programa sobre a conservação ambiental desse local em que a gente vive. Eu estou recebendo o Alessandro Magalhães, que é biólogo e fundador da ONG Arboristas Urbanos e também o Rodrigo Farina, que é cofundador e CEO da Brota Company. Eles promovem ações de conservação do meio ambiente através de projetos aqui na cidade do Rio e eles têm o objetivo de influenciar coletivamente e individualmente para que as pessoas, cada um, possam fazer a sua parte. Meninas, a gente já estava conversando no bloco anterior sobre as ações de vocês aqui na cidade. Eu volto com o Alessandro para a gente... Alessandro, eu queria que você contasse quais são as consequências das ações de vocês colocando árvores em locais urbanos, que é o objetivo de vocês, principalmente na zona norte do Rio, em que a gente tem uma carência de área verde. Desde que vocês começaram a atuar até os dias de hoje, quais foram os resultados das ações de vocês? Até o momento, são 200 árvores plantadas aqui na região. Tem os levantamentos nas ruas, que nós estamos espalhando a ideia aqui. Começamos aqui, mas a ideia é reflorestar o bairro todo e a zona norte toda do Rio de Janeiro. Então, como eu tinha dito, desses 40 grupos de bairros, é repetir o mesmo... Igualzinho nós fizemos aqui, levantamos uma rua do início ao fim, fazer o levantamento dos canteiros vagos, que a gente passa esses dados para parques e jardins, que nós tomamos parceria com a prefeitura, e ela vem repondo essas falhas, entendeu? E tem um resultado da educação ambiental, está aumentando a consciência ambiental das pessoas, que a gente não tem como medir, né? Por enquanto, nós achamos uma ferramenta. Mas também tem esse lado, também, de estar aproximando a população desses cuidados, do verde, dentro da cidade, que a gente acredita que houve um afastamento, então nós estamos trabalhando para reaproximar as pessoas de novo para esse cuidado com as árvores urbanas, né? Porque as pessoas moram na cidade, e nós temos uma floresta urbana no meio da cidade, e precisamos olhar para ela aqui, né? É, e como você falou no bloco anterior, das pesquisas que vocês fazem aí, quando vocês vão realizar as ações de reflorestamento nesses locais, é a dificuldade que vocês têm de lidar com os moradores, de aceitarem essas plantações, né? Dessas árvores nesses locais. E aí, quando você fala de educação ambiental, a gente não remete só à escola, a gente fala de uma educação em geral, né? Tanto de crianças quanto adultos, para todo mundo desenvolver essa consciência. Claro que, quanto mais cedo, melhor, né? Quando a gente fala em educação ambiental, quando se tem projetos dentro da escola, desde pequenininho lá é o ideal, realmente, para crescer, incentivando. Mas precisa também dessa educação já em adultos, né, Alessandro? Sim, tem um gap aí, uma falha, né? Nós falhamos em algum momento aí que houve esse afastamento aí das pessoas com cuidado com as plantas, com a área verde no meio da cidade. Porque todo mundo sai, vai passear lá fora do Brasil em área verde, entendeu? Mas eu não consigo compreender. Mas nós estamos trabalhando nesse sentido e... Existe um projeto de lei aqui do vereador Vitor Hugo, na cidade do Rio de Janeiro, que vem obrigando a matéria de educação ambiental nas escolas, entendeu? Que ela seja obrigatória. Eu não sei se já foi aprovada ou está em andamento. Estou acompanhando também esse processo. E também nós estamos batalhando aqui para um panfleto, alguma coisa assim, formativa, para distribuir para os moradores, entendeu? Para ele se informar, como que cuida, com quem ele liga. Um morador, às vezes, não sabe para quem ligar, quem pode cuidar e quem não pode. Ele cuidar sozinho, como que ele faz. Ele cuidar em grupo, qual grupo ele procura, entendeu? Nós estamos trabalhando nesse sentido também. É muito trabalho, né? É um trabalho de formiguinha mesmo. Como você falou, é um gap aí que a gente tem entre crianças e adultos. Em algum momento, né, essa consciência se tornou mais difícil. Mas vocês também têm ações para escolas, apesar desse momento que a gente vive, que as crianças estão um pouco mais em casa, há esse revezamento de aulas presenciais e aulas online. Mas, de qualquer forma, o recado pode ser dado, né? Tanto presencial quanto online. E vocês têm também projetos específicos para escolas? Temos sim, é um projeto bem bacana que a intenção é... Já está sendo feito em uma ONG de música aqui. Nós temos realizado esse projeto lá. Já saiu do papel lá nessa ONG de música. Meu cantinho, na rua Indígena, na Penha. A gente coleta a semente da árvore da região e germina. Isso os alunos, né? A gente passa isso para os alunos fazerem. Uma aula prática, fora de sala. Uma aula de mão na massa. Aí, a gente identifica essas sementes, né? Cataloga elas. Faz com que eles germinam ela... Eu boto eles para germinarem, eles cuidarem dessa semente no saquinho. E a ideia é eles aprenderem, se aproximarem da árvore, né? E cuidar dela até os dois metros de altura, que é indicado para ir para a rua. Botar essa árvore na rua. E, futuramente, eles verem. Pô, aquela árvore ali foi cuidada por mim, por minha turma. Hoje ela aviou uma árvore, mas foi nós que coletamos, cuidamos, fechando o ciclo da educação ambiental. Esse é o projeto que nós estamos implementando nas escolas aqui da região. Bacana, muito legal. Falando em escola, em estudantes, eu passo agora para o Rodrigo Farina, porque esse projeto, como a gente falou, do Brota Company, que tem o objetivo aí de levar uma horta inteligente para dentro da casa das pessoas, ele, como estudante de engenharia, participou de um campeonato, né, Rodrigo? Para jovens empreendedores que já têm negócios. E ele deu muito certo, porque ele ganhou a etapa do Brasil, está concorrendo aí à etapa mundial. Eu queria que você falasse sobre essa participação nessa competição, que é tão importante para jovens empreendedores, Rodrigo. Ah, legal. Eu acho, concordo muito com você, Priscila. Esse tipo de premiação e de competição, ela valoriza muito o empreendedorismo jovem, especialmente o empreendedorismo de impacto. Então, a rotina de um empreendedor, seja ele do primeiro, do segundo, do terceiro setor, ela é uma rotina muito dura. Então, de vez em quando, é legal a gente parar para poder admirar os resultados que a gente tem tido. E isso é um exercício bom que esse tipo de premiação faz. Que mostra, não só para você, mas para todas as empresas que estão ali participando, que a trajetória que você está construindo, de fato, está fazendo diferença para as pessoas e está gerando impacto. Eu acho que uma das perguntas que foram feitas logo depois da competição para mim foi o que muda agora que a gente ganhou a competição do Brasil, ganhou a premiação brasileira como a melhor empresa do empreendedorismo jovem em 2021, e agora que a gente vai para o internacional. O que muda para a gente? E a verdade mesmo é que não muda nada. O propósito continua sendo o mesmo, o objetivo que a gente tem continua sendo o mesmo. As dificuldades que tinham um dia antes da competição continuam e, na verdade, aumentam um dia depois da competição. Então, isso só aumenta a responsabilidade pelo que a gente está fazendo, mas não vai diminuir, não vai alterar, na verdade, a dedicação que a gente está ganhando. Então, o que a gente tem de propósito, eu acho que agora só ganha mais luz, só ganha mais visibilidade, e tomara que ele ganhe mais importância também com o passar do tempo. Com certeza. Para a gente mostrar, então, como já é importante esse projeto, eu queria que você falasse dos resultados, desde que vocês inauguraram a adesão das pessoas, enfim, quantas pessoas estão aderindo, se vocês fizeram algum tipo de pesquisa que mostre sobre a satisfação desses clientes, desses novos que fazem uma plantação dentro de casa, que cuidam de suas hortas, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os resultados durante esse período. Claro, claro. A gente fez o nosso lançamento, como eu falei, na metade do ano passado. E a gente, para ser muito sincero, não tinha dinheiro nenhum para poder fazer esse lançamento. Então, como quase tudo na Brota, o que a gente fez foi trazer o cliente para perto e fazer um modelo de pré-venda. Então, a gente conseguiu pré-vender quase 3 mil unidades do nosso produto para poder entregar lá ou depois. E com o próprio dinheiro que a gente levantou ali, a gente transformou uma ideia que era um projeto em uma empresa. Então, transformou isso em indústria, em moldes, imaginário, mão de obra, salários, tudo o que a gente precisava para poder fazer a empresa andar. E a partir dali, a gente veio crescendo muito, até que no mês passado, a gente chegou na marca de 13 mil clientes. É uma marca que a gente fica muito feliz, muito orgulhoso, mas que a gente espera que no futuro seja uma marca pequena comparada com o que tem por vir. O sucesso do nosso produto tem crescido dia a dia. A gente já está, se eu não estou enganado, no sétimo modelo novo de cápsulas pela plantinha que a gente está lançando. E esse último modelo está tendo uma insatisfação e uma taxa de germinação e sucesso do produto muito alta, na casa de 85%. O que, para a gente, significa um resultado muito bom, mas, de novo, como eu falei, o que eu espero é que isso, comparado com o futuro, seja sempre um resultado pequeno. Nossa, muito bacana. Agora, para quem está interessado em adquirir uma horta como essa, como que faz, Rodrigo? Como é que entra em contato com vocês? A gente gosta de estar muito próximo do consumidor. Eu acho que eu falei isso em todas as minhas respostas, talvez, aqui no programa. E, por isso, a gente vende diretamente para o consumidor. A gente procura não ter tantos intermediários. Então, é só entrar lá no site, é www.brotacompany.com.br e, por lá, você já consegue acessar todas as informações. Quais são as pontinhas que você pode plantar, quando chegar na sua casa, o delivery é super rápido. Então, é tudo pelo site. E vale lembrar que o objetivo de vocês é facilitar a vida do consumidor, né? É como a gente está falando aqui no programa, é uma horta inteligente. Então, o objetivo é você ter lá as suas hortaliças, as suas ervas dentro de casa, mas sem ter o trabalho de uma horta comum, né, Rodrigo? Isso, isso. Acho que vale um comentário também. De vez em quando, a gente recebe pessoas lá, clientes que vêm conversar com a gente, que têm interesse em comprar e que decidem não plantar. com a gente. Eles decidem não comprar o nosso produto. E o que a gente sempre pede para todo mundo, inclusive a gente paga marketing e anúncio para isso, é para que, independentemente de qual seja o modelo que você esteja fazendo, que você plante alguma coisa em casa. Então, ah, eu não quero plantar com a brota, eu quero comprar de alguma outra empresa ou de qualquer forma, beleza. O importante é você começar um movimento de saúde para dentro da sua casa, para dentro da sua rotina, seja ele como for. Então, a gente apoia qualquer tipo de iniciativa, mesmo que, de certa forma, pareça concorrente, né, mas eu acho que dentro do ambiente de saúde, de sustentabilidade, ninguém que corre com ninguém. Está todo mundo querendo educar o mercado e mudar o status quo, vamos dizer assim. Maravilha, perfeito. Ô, Alessandro, para quem ainda não entendeu, a importância de uma árvore em um ambiente urbano, né, como a gente vê em ambientes com muito prédio, né, que a gente não tem uma área verde, explica para quem está assistindo a gente quais os benefícios de ter uma área verde, de ter árvores, como a gente está falando aqui, florestas urbanas, urbanas que a gente chama, nesses ambientes. Quais são os benefícios exatamente? São vários aspectos, né, tem o benefício pessoal para cada pessoa, tem o benefício da rua, do bairro, tem o benefício para o planeta todo, de uma árvore, ainda não conseguiram nenhuma máquina, nenhuma empresa inventar o que uma árvore, uma engenharia faz no meio de uma cidade. Então, são inúmeros, inúmeros, são benefícios para o morador próximo daquela árvore ali, diretamente é a sombra ali daquela que ela proporciona, né? Você pode chegar ali, abraçar aquela árvore ali, pegar aquela energia da árvore, são inúmeros os benefícios. Ela consome os gases poluentes e libera oxigênio, tem o benefício de uma floresta urbana, de minimizar o clima daquela região, ela consegue diminuir a temperatura do asfalto ali, de mais de quase 20 graus. Maravilha, Rodrigo, boa sorte no seu projeto, na final aí dessa premiação internacional que vocês estão participando. Muito bacana o projeto de vocês e que sirva de exemplo para as pessoas fazerem aí a sua parte, né? Tentar contribuir de alguma forma para esse planeta que a gente vive que está sendo tão devastado, infelizmente, né? Ainda precisa ir, como o Alessandro falou, dessa educação, dessa consciência, melhor dizendo, ambiental, para a gente daqui, nos próximos anos, a gente não sofrer ainda mais, né? Queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Rodrigo, obrigada. E mais uma vez, boa sorte. Eu que agradeço. Tomara que a gente não precise de sorte, mas se a gente precisar, tomara que a gente tenha muita. e concordo muito com o que você falou. A pauta de saúde e de sustentabilidade tem sido cada vez mais importante para quem é consumidor, né? Para quem é cidadão como a gente. E ela não tem sido tão importante assim quanto devia em algumas outras esferas. A gente vê muitos movimentos que são completamente contrários ao que o mundo precisa e à nossa saúde, o ser humano precisa. E tomara que a gente consiga combater isso de diversas férias. Maravilha. Obrigada, tá, Alessandro? Boa sorte para vocês. Que muitas árvores sejam plantadas pela cidade. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Um abraço para vocês e muito obrigada a você que está acompanhando, que acompanhou o Papo de Juventude de hoje. Fica aí o recado. Se possível, faça a sua parte, seja aí no seu bairro, na sua vizinhança. E damos duas opções aí para você participar, tanto a Brota Compre quanto a ONG Arboristas Urbanas. Continue ligado na programação da TV Alerj e até semana que vem. E aí